Meu nome é Antônio Alves de Souza, sou secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde do Brasil. Hoje, para nós brasileiros que cuidamos da saúde indígena, entendemos que existem três desafios para o enfrentamento da interculturalidade. Primeiro, o reconhecimento da diversidade cultural entre os povos indígenas. Nosso país são mais de 220 povos. Segundo, o respeito a essa cultura desses povos no encaminhamento das questões de saúde. E o terceiro é aceitar essa interculturalidade para o nosso crescimento pessoal, tanto do nós não indígena quanto dos indígenas. Então, essa integração desse conhecimento de nós não indígena com nossos povos indígenas é que faz com que o nosso sistema de saúde indígena possa crescer, oferecer uma condição de atendimento melhor a esses povos, fazendo com que eles tenham condição de vida mais qualificada, possam viver com saúde, com paz e felizes. Obrigado. 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 Obrigado.